Conta essa história aí, brother. Bob Fischer, xadrez e guerra fria. Vamos lá. Ah, Vitor. É muito gostoso. É muito gostoso fazer parte da KTO, Vitor. Ah, tá. Ah, Vitor. A KTO, Vitor. A KTO é o melhor site de apostas que tem, Vitor. Vitor. Você tá gravando? Fala, fala, fala. A KTO me deixa assim. Me deixa assim. Você tá gravando uma publicidade com... Sentindo prazer? É muito bom. É muito bom ser KTO lover. É, sim. KTO é o melhor site de apostas. Eu aposto que é bom demais ser KTO. Entendi. Dá pra te apostar em tudo. Futebol, basquete, beisebol. Ele é fera do futebol da várias ligas. Não é só campeonato europeu, campeonato nacional. Então, segunda divisão, dá pra apostar em tudo. Brabíssimo. É fácil colocar dinheiro. É fácil tirar, fácil colocar, fácil tirar. Mas é fácil colocar dinheiro. É via Pix. Ah, Pix. Acho que Pix é a palavra menos sensual que eu já ouvi na minha vida. Ah, KTO é bom de lá. Tem dinheiro. Mas vem cá. E se alguma pessoa tiver um questionamento sobre, sei lá, a sua sanidade mental, ela pode entrar em contato com a KTO facilmente, não é verdade? Exatamente. No Instagram. KTO. KTO Underline Brasil. Só chegar e falar. Bom demais. Eles tiram todas as suas dúvidas. Sim, sim. Tem um cuponzinho, não tem? Tem um cuponzinho. De que? H-P-B. 20% de free bets. Ou seja... Coloca R$100,00 e ganha R$120,00 pra apostar em tudo que você quiser. Eles vão cancelar. Eles vão cancelar. Eles vão dizer não dá mais, pessoal. Não. Pessoal do Stunt Brother, tu dá mais. KTO, a gente entende. A gente entende se vocês não quiserem mais trabalhar com a gente. Mas, ouvinte, é uma empresa digna. É uma empresa respeitosa da família. É uma empresa boa. É mesmo. Fácil de botar dinheiro, é fácil de tirar dinheiro, apostar em tudo. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Vou começar o episódio com uma bela citação. Por favor. Tá bom? Abre aspas. O xadrez não é algo que enlouquece as pessoas. O xadrez é algo que mantém as pessoas loucas sob controle. Fecha aspas. Gostou? Lindo! Quem disse isso foi um psicólogo e também jogador de xadrez, que é o William Hartston. E esse brother, ele meteu essa porque o xadrez é um esporte. Isso é louco? Por que é louco? Isso é um esporte. É um esporte. Você não considera um esporte? Não interessa o que eu considero ou não. Tô brincando. É o que conta, galera. Tô confuso essa piada. Tá, tá, tá. É, eu sou confuso. Tá bom. Não, não. Eu não sei. Joga sentado, né? Ah, velho. Mas, pô, esporte não é necessariamente envolvendo apenas as suas aptidões físicas. É que eu sou polêmico isso aí, né? Eu sou polêmico. Muita gente discorda de mim, mas eu não acho que é esporte. Mas é, porque é episódio da KTO. Ah, entendi, entendi. Não, eu acho que é pra caralho, assim. Não vejo por que não ser. Mas não tem problema, Alexandre. Aqui nós achamos legítima toda forma de amor. Então, primeiro, vamos começar no começo. Você gosta de chá da lixa? Gosto, adoro. Real? Adoro, sempre joguei. Ah, é, cara? E aí, tu acha uma parada maneirada? E o seu pai joga, né? O seu pai joga, e joga direto. E quando eu era criança, eu jogava com ele. Pode querer. E ele joga até hoje, fica jogando nos rankings do chess.com. Aí ele fica jogando, ganhei do holandês. Daí eu pergunto como é que ele tá no ranking. Não, mas é que no começo eu não sabia que era talento. No começo eu não sabia que eu tava ponta. Ele joga, sem mentira, umas quatro horinhas por dia. Caralho. O celular, aí ele instala no tablet, no computador. Ah, fofíssimo, velho. Ele gosta, ele gosta. Pô, mas é uma parada boa pro cérebro, né, cara? Pô, que mais. E aí ele joga também com uma galera, né? Tipo assim, como a gente morava lá no negócio do arroz, do instituto, que é uma fazenda. Há muitos anos atrás. Aí tem um amigão meu lá que hoje mora na Holanda. Aí meu pai joga com ele, assim. Aí meu pai joga direto com ele, assim. Foda. E aí meu pai joga com o pai dele, que também mora lá no Rio Grande do Sul. Daí você ficou jogando, joga com outras pessoas que conhecem. Isso é muito legal. É. Mas é difícil, eu acho muito difícil jogar xadrez, mas eu gosto, assim. Como assim difícil, tipo? Ah, eu não consigo ganhar dele, né? Ah, ele é brado. Eu acho difícil de ganhar, de quem sabe, jogar, assim. Ah, sim, sim. Que tu tem que pensar, mas eu acho muito, muito legal. Gostaria de ter, por favor, pessoas de São Paulo, me convidem pra jogar xadrez. Olha aí. Fazer um clubezinho de xadrez aqui. É estilo, hein? Da Vila Amadá. Alea. Ah, é. Alea. Nós vamos pegar e a galera acha que é hipster. Espera eu botar meu clube de xadrez na frente do café aqui. Pá, aqui o dia inteiro. Não, jogaria, jogaria. Eu acho legal a galera que joga passando grana e rápido também, acho foda. Ah, é? Nunca viu nas praças, galera. Com grana? Sim. Caramba. Pessoal aposta dinheiro, né? Não tô ligado. Bem, o xadrez, ele não é algo muito presente na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, na minha vida. Mas sabe jogar? Não, não sei jogar, não. Não, vou te ensinar uma hora dessa. Vai gostar. Mas assim, eu tô ligado como é a lógica da parada, assim. Não é como se fosse... Só simplesmente nunca tentei. Mas eu acho muito elegante. Eu acho que realmente exige um... Pô, você tem que prever 55 jogadas lá na frente. Isso é muito foda. Tá ligado? Quanto mais você consegue... Porque tem pessoas que têm uma habilidade de pensar muito no futuro e na escadinha. E tem pessoas que têm dificuldade de pensar muito no agora. E isso impacta... Mindfulness. Mindfulness. Você tem que estar sempre pensando no... É. No lá, né? E não no agora. Isso é isso. Você acaba ansiosíssimo. É a anti-yoga. É o nome do negócio. Não, eu acho sensacional. Eu acho muito foda. E se eu pudesse voltar no tempo, eu seria uma criança do xadrez. Só que na minha infância a vida era difícil. Então eu não tinha como fazer isso. Bem, Alexandre, muitas pessoas não sabem, mas a Rússia... Falando agora de nomes geográficos... A Rússia está para o xadrez como o Brasil está para o futebol. Hum, com o time ruins. Perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. Não, na verdade, é que é um esporte muito tradicional da Rússia. O xadrez, ele ganhou a Rússia já faz muito tempo. Porque o xadrez, na verdade, ele surgiu... Tem aqui um resumão do começo. Que é um jogo da Índia do século VI. Eita, velho. É muito tempo atrás que era um jogo com outro nome chamado Chaturanga. E no lugar do bispo era um elefantinho. Ah, eu quero jogar Chaturanga. Chaturanga. É legal, bonitinho. Mas daí no cavalo era um cavalo também? Cara, eu não trouxe essas informações exatas, mas Chaturanga... Que cor era o cavalo? Colube dele. Era Bidu? Eu queria ter um cavalo chamado Bidu. Bem alto para andar nele, do Bidu. Bidu é o nome mais fofo do mundo, né? Ah, mesmo cavalo Bidu. Tá me ouvindo aí na Índia? O cavalo Bidu. E aí depois da Índia foi para os persas. Dos persas, ele se espalhou pela Ásia toda. E da Ásia toda subiu ali pela Sibéria e chegou na Rússia. Na Rússia, meu amigo. Século IX. E aí entrou como uma luva. Porque combinou muito com o perfil, combinou muito com a rotina. Principalmente da aristocracia russa. Então ele entrou como um esporte da elite. Entendeu? Como um costume de elite. E a galera vai viver usando o xadrez como se fosse um café da tarde. Pô, passa lá em casa para a gente jogar um xadrez. Esse era o lance do meu pai, assim. Foda. No final da tarde, tomar chimarrão e jogar xadrez com os vizinhos. Tomar chimarrão é irado. Tomar chimarrão e jogar xadrez com os vizinhos. Essa é a vida que eu sempre quis. Vamos, meu. Vamos pro Vietnã ficar jogando xadrez. Tomando chimarrão. Ninguém vai entender nada. Mas o Vietnã é um lance. Bem, o que aconteceu, Alexandre Miquel? Depois de muito tempo, como você sabe, em 1917, lá naquele lugar maravilhoso chamado Rússia, um grupo de bolcheviques tomou o poder e meteram o Loki, né? O Vladimir Lenin, ele tomou o poder lá na Rússia e os bolcheviques começaram a União Soviética em 1922, se eu não me engano, 21. E aí, o que vai acontecer, né? Na hora, a Rússia já tinha esse costume do xadrez, né? Já era um lance. E aí, o Marx amarrava também. Outra coisa interessante, né? Que, por mais que o Marx fosse alemão, tinha também essa influência. E aí, o Partido Comunista falou, porra, esse costume é foda. Porque, primeiro, é muito barato jogar xadrez, né? É só você ter as peças com uma mesa, tá ligado? É fácil você produzir em grande quantidade esses bagulhos. E, segundo, realmente, pô, você faz bem pro seu cérebro, né? E, se pá, a gente pode usar isso como uma arma política. Por que se os russos forem tudo inteligentaço? Foda! A gente vai mostrar a superioridade do nosso regime perante os outros. E aí, rolou um investimento desgramado do governo, do governo comunista, né? Pra fazer com que o xadrez fosse um super esporte da União Soviética. Inclusive, os soldados do exército, eles tinham um momento pra jogar xadrez diariamente. Era um lance full, assim. Eles se preocupavam muito com isso. E aí, o que vai acontecer? Ó, o historiador tem um comentário aqui, que é o Michael Hudson. Ele disse o seguinte sobre isso, ó. Abre aspas. O Partido Comunista acreditava que o xadrez poderia ser de grande utilidade pra elevar o nível cultural das massas trabalhadoras. O encorajamento oficial fez do xadrez um componente cultural significativo na vida dos cidadãos. Fecha aspas. Então, a ideia dele é o quê? Fazer com que, por geral, jogue. Porque isso vai fazer, brother, quando os caras olharam os russos jogando um xadrezinho, trocando ideia sobre política, os caras falaram, caralho, russo regasse. Tô com os russos aí, tô com os comunistas nessa. Tu acha que tinha que rolar um lance assim? Tinha que ser obrigatório no Brasil jogar xadrez. Xadrez? É. Específico? Eu gosto. Não, não tô questionando isso. Tirar matemática e botar xadrez. Nas escolas. Tirar história. Não, eu acho legal. Tem vários, sempre tem um, aparece uma matéria no jornal de uma cidade do interior que um professor fez um clube de xadrez. Essa matéria aparece de dois em dois anos, assim. E aí as crianças, tudo fica inteligente e respeita os pais. É, é verdade. Diz não a droga. Diz não as drogas. É verdade. Para de fumar, para de jogar xadrez. É verdade. Xadrez vici, perigosíssimo. Xadrez vici, perigosíssimo. Bem, mas de qualquer forma, né? A Rússia, então, falou, pô, vou fazer o xadrez seu lance. Basicamente, né? E aí, no começo, demorou um pouquinho para engatar de vez. Até que em 1948, o Mikhail Botvinnik, nome russo, né? Então talvez eu esteja pronunciando de forma bem rara, ele venceu o primeiro campeonato mundial. E aí, meu amigo, abriu a porteira para os russos. Assim como no boxe, que você falou, né? No episódio uma vez. O boxe, ele foi monopolizado pelos russos. O xadrez também. O xadrez, por quase três décadas, só campeão mundial russo. A partir desse cara. Aí, meu amigo, um tempão. Russo, 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 russo. Que era o... E é campeonato oficial de maiorzão. Isso dá uma parada para o país, né? É isso que é o ponto. E é isso que a Coreia faz com o LOL, né? É isso que a Coreia faz com o LOL, justamente. Louco, né? É muito, cara. E vou te falar uma parada. O pessoal comenta muito sobre Cuba nesse aspecto. Que, em Cuba, você conversa com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que pareça ser mais pobre. Pessoa é muito intelectual. Pessoa muito inteligente, em média, sabe? E é um lance muito louco, né, cara? Porque as pessoas falam muito de liberdade, né? Ah, liberdade para você votar em quem você quiser. Liberdade para você... Realmente, foda essa liberdade. Mas liberdade também é você ter plena consciência sobre quem você é, né, cara? Sobre a realidade que você vive. Então, porra, dar conhecimento, dar condições para a pessoa se localizar intelectualmente, politicamente, historicamente, isso também é da liberdade. Liberdade, ela é mais sobre... Ela é mais sobre a sua consciência sobre quem você é, do que sobre quem você é em si, tá ligado? Não sei se você concorda comigo. Eu achei muito complexo. Eu nem estava prestando atenção. Mas achei bonito o jeito que falou. Foi bonito. Obrigado. Me pareceu errado, mas achei... Mas foi bonito. Obrigado. Ouvinte, me ajuda aí, ouvinte, por favor. Bem, o campeonato que o nosso querido Mikhail Botvinnik ganhou, ele é um campeonato organizado pela FID, que é a Federação Internacional de Xadrez. E ela que é, tipo, a FIFA, né? Do xadrez. E aí, o que acontece? Ficou só russo, 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 russo. E aí, né, cara, quando você tem uma Guerra Fria rolando, isso vai impactar na Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria começou de 45, mais ou menos. Né, 47, até 91, né? Com o fim da União Soviética. Então, nessas décadas aí, né? Que é a segunda metade do século XX, século passado, a gente teve o xadrez também impactando. É tipo Olimpíada. Onde, pô, o resultado das Olimpíadas, as pessoas pensam, putz, se pá, aquele país é melhor do que o outro. Foi de quando? Foi de 1940... 48, que o primeiro ganhou. Não, tô dizendo a Guerra Fria. É, 45 até 91, mais ou menos. Não, que a gente, enfim, já falou em outros episódios, não foi uma guerra, uma guerra mesmo, mas era uma... Não, é... Você tá pé de luva. É, mas assim, rolou conflitos entre a União Soviética apoiando um grupo, Estados Unidos ou, tipo, Vietnã, Coreia. Tu acha que a gente pode estar entrando numa Guerra Fria dos Estados Unidos e da China? É, então, o pessoal gosta muito de fazer essa pergunta pra mim. Eu adoro. Então, e não me entenda mal, eu não tô querendo subestimar o que aconteceu, o que tá acontecendo, na verdade. Não é isso, eu acho que é completamente diferente. Eu acho que, tipo assim, é um clima completamente voltado a um novo mundo, a uma nova ordem mundial, como o pessoal gosta de falar, né? Lando dos Santos, um beijo. Não, mas é um novo paradigma onde questões econômicas, elas são mais impactantes do que questões bélicas, tá ligado? Então, não sei se eu posso chamar de Guerra Fria, mas com certeza há uma dualidade que tá crescendo cada vez mais entre China e Estados Unidos. E a China tá ganhando, obviamente. Sabe, a China tá ganhando, nos últimos 10 anos a China regaçando os Estados Unidos. E, pô, você há de concordar comigo que os Estados Unidos tá meio perdidaço, assim, né? Tipo, culturalmente, você vê que a galera dos Estados Unidos tá se mostrando um pessoal que não tem noção da realidade. A gente comentou, a gente comenta de vez em quando sobre isso, né, cara? Daquele canal All Gas No Break, o pessoal é burro, né, né? É, acho que mudou pra Channel 5 o nome do canal. O nome do canal? É, porque o cara teve que vender, se não contrato, meio que perdeu o canal. Aí, hoje em dia, Channel 5, eu acho que continua bem bom, mas... Inclusive, roubaram a van dele esses dias, então ele parou de fazer vídeo um tempo. Tá numa maré ruim, mas é um ótimo canal. É, ótimo canal, que mostra uma parada que faz muito sentido, né, velho? Que é o lance do acesso ao consumo desenfreado acabar alienando a pessoa, a realidade. E, pô, cara, a coisa mais comum do mundo é você ver vídeo de pessoas dos Estados Unidos, gringos, né? E nem é gente pobre, fodida. É gente classe média, assim. Que você mostra um mapa, onde é que fica o Brasil? Aí ninguém faz a menor ideia. Onde é que fica, não sei o quê. Ninguém sabe nada, entendeu? Só sabe aquilo daquele... Que é essa arapuca intelectual que é a vida... Arapuca intelectual. É, Nica, arapuca intelectual. Não, gostei. Eu achei legal mesmo. Obrigado. Que é um tipo um lance que você se sente uma pessoa livre, mas o consumo, a alienação faz com que você apenas repita ali um padrão de comportamento. Se a gente realmente vive liberdade, Nica, por que todo mundo tem os mesmos sonhos? Por que todo mundo almeja as mesmas coisas? Sabe? Não, acho que isso não necessariamente é falta de liberdade. Não, não. Não necessariamente. Eu acho que o ser humano é muito parecido. Acho que todo mundo quer... Tá, tá. Pode ser, mas... Realmente a gente tem muita coisa em comum, tenho certeza. Mas se você chegar pra uma criança hoje, que também vive essa mesma realidade, ela também vai querer basicamente se tornar pra uma pessoa com grana e viver uma vida, sei lá, trabalhar muito... Você tiktoker hoje em dia, acho que você chegar pra uma criança... É, mas entendeu? Que seja, que seja. Que é um lance repetitivo de consumo. E não me dá na mal, não tô falando, tô querendo agredir quem pensa nisso não. Super justo. Eu tenho podcast, olha que coisa original. Só tem 800 mil a cada esquina, tá ligado? Então, eu acho que tá rolando um requestionamento, não sei se essa palavra existe, sobre liberdade em si, né? Que é um lance sobre, tipo assim, pô, os caras realmente podem fazer o que eles quiserem, mas porque eles querem sempre as mesmas coisas, tá ligado, né? Você não concorda? É, não sei, eu acho que é meio parecido, eu acho que o ser humano é meio parecido, assim, de querer as mesmas coisas. Não sei se isso muda de regime pra regime. Não, não é regime, não é isso que eu quis dizer. Eu acho só que a individualidade das pessoas, ela tá sendo falcialmente, que palavra é essa? Erroneamente. Erroneamente ou enganativamente, outra palavra que não existe, enganativamente valorizada, entendeu? Tipo assim, tá dando, o discurso é a sua individualidade tá sendo valorizada, mas na prática, como, pô, tem uma pressão de propaganda e de social muito forte, não tá sendo tão valorizada assim. Tá bom? Tá bom. Gostou? Mais ou menos. Tá bom. Acho legal, tô se esforçando pela anotação, tá bom? Não tem problema, Alexandre, eu gosto muito como você é burro, porque isso faz com que a gente... Dá um negócio do podcast, né? Dá uma velocidade, a escada sobe, a escada desce, eu adoro isso. O público se identifica, assim, o público tá... Todo mundo se identifica, que é burro, que é inteligente. Mas enfim, cara, de qualquer forma, só pra voltar aqui pro tema... Não existe burro, tá, Vitor? Existe uma pessoa burra, só fala isso, que é burro. Ó, vamos lá. De qualquer forma, Alexandre Níquel, quando a União Soviética tava monopolizando os títulos de xadrez, uma esperança americana surgem de dentro de uma vagina. Nasce uma criança, não sei o que eu fiz isso. Nasce uma criança, uma criança no fim dos anos 60, um garoto tímido do Brooklyn. Era Robert James Fisher. Esse é famoso. Esse é famoso. Conhecido como Bobby Fisher, que é o tema do episódio, tá no título do episódio, que era uma criança claramente doente. Obcecado com xadrez. Assim, desde pequeno ele tomava café com livros e livros de xadrez do lado, só pensava em xadrez, só discutia xadrez e conversava em xadrez com outras pessoas. Pensa legal. Não, insuportável. E aí, quando ele ia pra escola, ele ia de metrô ou trem, né? E aí, no trenzinho, ele fez um tabuleiro de xadrez com velcro. É velcro o nome? Que gruda, né? Porque o trem balança. Ele jogava contra ele o tempo todo, tá ligado? Ele é o cara que jogou contra 50 pessoas e ganhou de 47. Entendeu? Então, assim, o cara é viciado, 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 full time pra caralho. Pra caralho. E é louco, porque eu tô passando por um lance desse, assim. Eu já até comentei em outro episódio. Não sei se você já passou por isso. Quando você tá muito vidrado no bagulho, que você não consegue sair. Conversar mais com as outras pessoas sobre isso. É, você é isso, né? Eu sou isso aí, né? Eu sei disso. Toda semana. Agora, eu... Enfim, eu tava... São ciclos, né? Eu entrei no lance da KTO de Apó, ficava apostando. Isso. Depois eu entrei no lance... Só aposta. Ficou só apostando. Eu tô em criptomoeda ainda muito intensamente. Tá difícil. Mas eu tô entrando no negócio do Kennedy há três dias. Kennedy? Da morte do Kennedy. Eu tô entrando há uns três dias no negócio do Kennedy. Tá difícil de sair. Eu acho que vai durar mais uns 20 dias. É muito chato. Eu tive uma conversa sobre isso ontem, cara. Porque eu não consigo falar... É muito difícil pra mim falar de outra coisa. Ou pensar em outra coisa. É um saco isso, cara. É. Total. Eu nunca tive dificuldade com isso. Pela primeira vez, eu tô... Qual o teu loop? Com trampo, cara. De... De trampo, de podcast. Mas a gente tem que conversar sobre isso. Então, a gente vai resolver, né? Não. Mas você... Você e eu, beleza. Entendeu? Aham. A gente conversa muito sobre trampo. Faz sentido. Mas eu não tô conseguindo conversar sobre outras coisas, cara. Com outras pessoas, assim. A minha mulher também passa pelo mesmo problema. Mas o... Mas eu digo que a gente tá conversando sobre isso dos horários e... Ah, o Nico tá muito insuportável, gente. Você não tem noção. O Nico agora, ele... Ele tem horário, né? Porque o Nico, ele tá perto de um burnout. Aí trabalha muito. Não, eu tô longe, mas quero continuar longe. Entendi, entendi. Entendi. Tá quase no burnout, ele. Hoje, 7 horas da manhã, que a gente começou a conversar. Eu até avisei. Ou... Desculpa aí, cara. Não quero ativar o seu burnout. Mas vamos trabalhar. Porque o Nico, ele só conversa de trabalho... Não é piada. Não é piada. Ele só conversa de trabalho das 9 às 6. Não, mas eu sempre fiz isso, cara. Só contigo. Comigo não, né? Só contigo que não. Eu sempre fiz isso. Ah, o pessoal que trabalha comigo, eu não respondo. Eu não procuro antes das 7 às 9. Às vezes eu tenho, por exemplo, tipo... A menina que faz as artes lá, a CIS. A CIS. Aí, às vezes eu vou falar com a CIS, eu escrevo o e-mail, escrevo as paradas. Porque eu acordo muito cedo. E envio só as 9. O Nico, ele tá muito insuportável. Ele só fala... Mas, cara, porque tem horário, por que que tu vai... Então, então, é... Talvez você esteja certo. Eu tô certíssimo. Talvez você esteja certo. Mas eu não tô ligado. Por isso que tu tá nessa brecha aí. Pode ser. Porque eu falei pra ti te programar férias. É. Falei várias paradas e tu vai... Tu vai te fuder daqui a um tempo. Eu vou dar... E eu vou rir. Caralho, isso é ruim. Mas eu acho que você... É, eu vou me masturbar do teu túmulo. Túmulo. Túlumo. Túlumo, que é o pior que o túmulo. Vai fundo. Olha, Ligio. É. Mas, vamos, não. Você tem razão nesse aspecto. Mas é engraçado. Porque o Nico, ele digita o protocolo até, né? Ah, é. Filha da puta. Pô, protocolo de atendimento. Por favor, salve. Que eu vou... É, tem horário. Eu vou... Quero fazer essa figurinha do WhatsApp. De atendimento. Eu com o fonezinho. Posso atendê-lo. Nove horas e você responde, né? Mas, enfim, né, cara? Eu tô com essa dificuldade. Eu tô meio... Eu vou te ajudar com isso aí. Muito obrigado. Agradeço. Bem, o nosso Bob Fischer também era viciado. Viciado em xadrezada. Ele só pensava em xadrez, só queria saber de xadrez. E aí, né, cara? Ele... Em Manhattan, que ele é de Manhattan, ele rapidamente, pô, ainda menor de idade, ganhou todos os turnês locais e foi só ganhando notoriedade cada vez mais. Em 1958, ele tinha 15 anos, Bob se tornou o mais jovem grão-mestre, que é uma hierarquia dentro dos clubes de xadrez, que é o maior. Tipo assim, grão-mestre. Quantos anos ele? 15 anos, que é o mais novo da história, assim, e o cara com 15 anos conseguiu ser grão-mestre. E aí, geral, falou assim, pô, peraí, claramente temos alguma coisa aqui. Os Estados Unidos, na hora, falou, mano, tá coisa errada aqui, ou muito certa, que esse moleque é realmente muito brabo. Ele conseguiu essa parada. E aí, ele depois, né, jogou contra 50 pessoas de ganho de 47, que é, inclusive, a inspiração clara do Gambito da Rainha, aquela série, né, cara? A vida dele. E aí, ele começou a ser visado pelo governo dos Estados Unidos, porque o governo queria alguém pra combater a União Soviética no tabuleiro de xadrez, entendeu? E ele podia ser o grande soldado americano. O que vai acontecer, Alexandre Nick? A mãe dele é uma moça chamada Regina, e a Regina era suíça. Ele também é descendente de judeu, polonês. E o que vai acontecer? Ela vai fugir pros Estados Unidos, correndo dos nazistas. E ela nunca contou pra nem ele, nem pra irmã dele, quem era o pai. Nunca contou. Só quando ele tinha uns 10 anos, que ele descobriu que o pai era um cientista nazista. E aí rola a fofoca da história. Sei que vocês gostam, seus fofoqueiros. Que pode ser o quê? Pode ser que a mãe, que era meio ativista, antinazista, ela tenha tido relações com o nazista. O amor proibido. Roubei o Julieta do supremacista. É uma coisa meio única, é fofoca. Mas isso aí, se ela falou que o pai era um cientista? Se não, falou que era, mas aí, tipo assim, talvez o motivo dela esconder por todos esses anos é porque foi um amor secreto. É, provavelmente. Enfim. É, com certeza, pelo jeito. Tá bom. E aí, beleza, né, cara? O que vai acontecer? Nos anos 60, o moleque já tá com 20 e poucos anos, e aí todo mundo já tá, tipo assim, mano, esse é o cara. Ele vai ser investigado pelo FBI, todo mundo vai fazer levantamento, todo mundo vai se proteger a vida do cara, e vai chegar pra ele e vai dizer, não, ó, a gente tem um plano aí, que é de você quebrar os russos na porrada do xadrez. E aí ele vai comprar. Porrada intelectual. Ele vai comprar, sabe por quê? Porque ele não era um sujeito fácil. Ele era um cara extremamente egocêntrico. Ele jogava batendo na mesa. Aí. Jogava falando alto. Aí. Ele, quando vai jogar contra um russo, daqui a pouco eu vou contar essa história, durante, ele vai ficar uns dias lá na cidade esperando o jogo, ele vai fazer natação e vai treinar o braço, sabe por quê? Ele falou, pra apertar a mão do russo com força na hora do começo do jogo. É isso daí que ele falou, eu quero apertar a mão dele com força, por isso que eu tenho que ficar forte, nem que eu só malhar. Imagina, como difícil eu passar uma tarde com esse louco. Não, o cara, claramente, né, velho, era um lance meio louco. Mas, de alguma forma, ele era a esperança do tio Sam contra a União Soviética. Eu queria saber, Nico, nesse momento do episódio, do roteiro, onde eu faço perguntas, eu sou muito organizado. O que você acha que você poderia defender no Brasil? Em quê? Numa guerra, onde tá rolando aquela guerra fria, e aí vem um outro país, e é bom em algum esporte, em algum... Não precisa ser esporte, né? Em alguma coisa. Ele chega e fala, ah, a gente precisa de um representante do Brasil, assim como o Bob Fischer e o xadrez. O que você acha que você poderia ajudar a nação brasileira? Encher o saco. Hum, tornei de ser chato, né? Ser chato, sim. Acho que você poderia ser um palhaço, velho, aqueles palhaços de auditório. Não, eu não sei, mas eu sou chato quando eu quero, quando eu quero, tipo assim, vou tirar uns 10 minutinhos só pra me divertir aqui e ficar falando, sei lá, da mãe do Vitinho. É, igual hoje você acabou de fazer. É, eu acho que eu sou bom em ser chato. Isso, é bom. Eu acho que é uma das coisas que eu faço melhor. E, de resto, pior que eu acho que eu não tenho outro talento, acho que eu só sou chato. Que isso, cara? A nível muito bom que você fala, caraca... Não, é que eu sou bom mesmo, assim, se eu quiser encher o saco, eu sou bom. Sim, cara, você realmente... É o talento. Pô, digita um protocolo quando eu falei que você, depois das 6, mandei a gente pensar, tipo, 6 e 40, sei lá. Aí tu, ó, atendimentos amanhã, protocolo tal, filho da puta. E tu, Vitinho? Não, não sei se eu sou bom a nível nacional. LOL. Não, LOL, quer dizer, eu estou entre os 3% melhores do Brasil. Aí, ó. Olha aí. Mas o Brasil também é muito... Não, o Brasil é bem ruim. Não, eu sou, eu sou, eu sou ruimzinho, sabe? Mas, não, eu não tenho um lance que eu realmente, seja nível, tipo, a sua chatice, que é algo bem acima da média. Se tivesse um torneio de trivia de MMA, tu seria muito bom. Eu acho que seria. Eu acho que eu sei muita aleatoriedade idiota, assim. Que fulano fez em... O peso, os caras que estão lutando, as coisas que... Maneiro, maneiro, já temos duas coisas aí, ó. A dificuldade é encontrar uma guerra onde isso seja... Não, isso aí tá pra terra. Seja o diferencial, né, da vitória brasileira. A cultura muda, Vitor. Entendi, entendi. Tempos em tempos as pessoas dão valores para as outras coisas. Um grande show do milhão, né, do MMA, né, seria... Talvez você poderia... Entendi, entendi. Show do MMA milhão. Show do MMA milhão. MMA milhão. Ai, cara... Mas, enfim, cara. Voltando aqui pra história, depois desse festival... É, obrigado pelo obrigado a quem você é chato. Ó, ganhei a guerra. O Fischer, ele, então, vai ser esse homem. Ele vai, então, entrar no torneio de candidatos. Torneio de candidatos é o nome do torneio, tipo, meio que a Copa do Mundo. Do xadrez, né? Ele tinha 28 anos no ano de 1971. Quando ele entrou. E ele entrou e com 28 anos ele chegou à final e ele ganhou de um soviético que estava na final, que era o Tigran Petrosian. Tigran. É, Tigran Petrosian. Lá em Buenos Aires. Só que acontece. O torneio de candidatos, ele não é, tipo, Copa do Mundo. Que você vai ganhando e todo mundo... O vencedor ganha e é o melhor do mundo. Não. Tem uma estética, eu acho, que é bem interessante. Uma logística, na verdade. Que é o seguinte. O vencedor... Vamos supor 2021 agora. Se você ganhar a torneio de candidatos, você é o Níquel. Pá, eu sou o maior. Quando você ganhar, você não é o melhor. Você tem que vencer o melhor do ano passado. Ah, legal. Eu gosto disso. Eu também. Só que eu acho que, tipo, assim... Alguns esportes só que podem fazer isso, né? Que são esportes mais intelectuais. Porque, tipo, o desempenho físico de jogadores... Mas às vezes, por exemplo, no futebol, tem do time campeão entrar em outra fase. Às vezes tem, isso tinha pelo menos, né? Tipo assim, ah, o campeão da Libertadores dos anos 90... Acho que ele não precisava fazer a primeira fase. Ele entrava na segunda. Eu achei umas coisas do tipo, assim. Isso rola. Isso acho que rola até hoje na Copa do Mundo, se pá. Se for para pensar um pouquinho, luta é assim, né? Tem que ganhar do campeão. Olha aí, ó. É isso daí. E aí, pra você ser o melhor do mundo, você tem que vencer o melhor do mundo no ano passado. Depois você ganha a torneio de candidatos, que já é um dos melhores do mundo, sabe? Tu venceu todos eles, venceu. Aí depois tu luta, tu joga xadrez, box xadrez, né? Existe. E aí você vai conseguir jogar quando o cara queira melhor do ano passado. E aí, ele vai, meu amigo, depois de todos os vencedores, depois de ganhar do Tigre na Petroziã, ele vai lutar contra Boris Spesky. Aonde que é isso? Boris Spesky também, obviamente, é um soviético, como eu falei, né? O esporte, ele é hegemônico na União Soviética. Ele detinha o título desde 1969. Mas ele foi... Minha pergunta é assim, ele foi na casa do cara? Não, 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 não. Aí que tá. O jogo... O local do jogo foi na Islândia. Ah, famosíssimo esse jogo. É famoso mesmo. É famoso mesmo. Muito obrigado. Que é lá na cidade de Reykjavik. Capital. É? Você é bom de capital? Não. Mas que eu quero muito ir pra Islândia. É capital. Eu vejo os preços dos voos, aí sempre põe São Paulo e Islândia, aparece esse lugar aí. Não, Reykjavik. Bem... Muito caro. O jogo foi no dia 2 de julho, de 1972. E o Bob tava confiante, porque ele é um péssimo ser humano, né, cara? Ele é um cara muito irritante. E ele vai... Novamente, nesse momento que ele chega lá, e ele começa a malhar. Datação, malhação, pra apertar a mão forte do cara. Ele falou com essas palavras mesmo. E aí ele ficava... Um cara muito egocêntrico, falava alto. E aí quando entrevistaram ele, perguntaram assim, ô, e se o Spesky empatar todos os jogos? Puxa, ele continua sendo o melhor do mundo? Né? É uma estratégia, né? E ele falou assim, é, ele continua, mas eu não vou deixar. Falava olhando pra câmera. Não, e... Eu imagino que esse cara chegando lá, falando alto, enchendo o saco, falando que tá fazendo musculação pra apertar a mão dos caras. A imagem dos Estados Unidos pra União Soviética deve ter sido... É, esses idiotas são tudo assim, né? E meio que é. Meio que são mesmo, né? Os caras são todos uns babacas do caralho. É, é isso daí. Bem, ele ficou... Depois de... Quando ela se preparando, né? Os dias antes de começar o jogo, ele ficou em Long Island. Lá nos Estados Unidos, né? Isolado. E ficou incomunicável até a data do jogo. E aí quando... Ele ficou incomunicável, ninguém conseguia encontrá-lo e ele perdeu o voo pra Islândia. Aí na hora, né? A Feed falou, se você não vira em dois dias, tu vai perder. Né? Tu tem que chegar. E aí ele falou, não, sabe o que eu não vou? Olha que cara chato. Sabe o que eu não vou? Porque o título era, convertendo pra números atuais, 774 mil dólares, o valor do prêmio. Que é um número muito alto. E ele falou, tá baixo. Isso aqui é a Guerra Fria. Isso aqui representa muita coisa. Ou dobra, ou eu não vou. Ah não, isso aí tá certo. Tu acha que tá certo? Ah, trampo do cara, cobrar mais, foda-se, é um negócio importante. E ele falou que era um lance importante. Ele falou assim, cara, claramente eu sou a esperança dos Estados Unidos, e aí ele falou, eu só vou se pagar o duro. Governou, governou. Então, o governo não chegou a oferecer, porque isso daí tudo... A gente sabe. O que vai acontecer é que vai ter banqueiro e acionista juntando uma grana e conseguindo fazer isso. Tô com boa ficha nessa. E ele ganhou, né? Então... Bem, banqueiros e acionistas dobraram o valor da aposta e falou, não, beleza, você quer ganhar um milhão e não sei quantos mil dólares? Tá bom. Então, toma aqui, vai ter o prêmio da FID e mais um prêmio nosso aqui. Pum, somou tudo, deu um milhão e meio quase. Queria ganhar valores atuais, né? E aí, né, inclusive... Cara, isso nessa época devia ser... Já é uma grana absurda hoje, mas nessa época devia ser... É, isso aqui são valores atuais. Então, já é uma conversão, assim. Mas é muito dinheiro, é muito dinheiro. Definitivamente é muito dinheiro. O cara realmente ficou milionário, tá ligado? Ficou muito idiotamente rico. E aí, é engraçado que a Folha de São Paulo não sou a matéria sobre isso. Eu trouxe aqui o título da matéria que é curioso. Que virou piada, né? Esse faniquito, né? Como a própria Folha de São Paulo falou. Ela falou o seguinte, ó... Se o Fischer gostar da iluminação, não implicar com o peso das peças, achar boa a distância que os espectadores manterão e aprovar o ar de... Reiki Javik. Então, tudo bem. Aí vai ter jogo hoje, 17 horas, horário de Brasília. Tá ligado? A Folha de São Paulo mandou uma piadinha. E, realmente, rolou. Depois disso tudo, rolou o jogo. Porque são vários jogos. São 24 jogos. Então, é bem assim... E são dias. Ah, mas dá pra saber quem é o melhor mesmo, né? É, a ideia é essa, né? Teoricamente. Ele foi tudo filmado, né? Foi uma transmissão ao vivo. E ele ficou nervoso e perdeu o primeiro jogo. E ele falou que claramente ele ficou descontrolado quando perdeu o primeiro jogo. Ele foi pro quarto do hotel e não voltou. Perdeu o segundo jogo. Ficou do horário, né? 2x0 pro cara. Já fudeu. E aí ele voltou, jogou e começou a virar. Aí 2x1. Perdeu um de graça. Que trouxa, né, cara? O cara é claramente descompensado. Eu não julgo. Você também é meio nervoso? Não, não. Eu não julgo porque ele pode ter pensado vale a pena me acalmar e perder esse próximo pra ganhar o terceiro. Ah... Ele é inteligentaço. Ele é o cara do xadrez. Ele deve saber o que tá fazendo, né? Tá. Bem, depois de várias partidas, várias partidas. Tem uma partida, inclusive, que ele faz uma jogada que ele nunca tinha feito antes. Que é o Gambito da Rainha. Né? Daí que é o nome da série. Que eu não sei exatamente como é que funciona porque eu não jogo xadrez. Mas é tipo, você perde a dama, algo do tipo, pra depois, enfim, é uma jogada que vai virar o nome da série que é uma jogada muito difícil e ele vai conseguir ganhar com essa jogada. E... Enfim. Depois de vários jogos, vários jogos, vários jogos, vários dias jogando. São vários dias diferentes. Ele vai chegar numa das últimas partidas. Depois de cinco horas de jogo ininterrupta, jogando a mesma partida, ele e o cara falam, vamos dar uma descansada, vamos, amanhã a gente volta e continua o mesmo jogo. Olha que doideira no xadrez ele tem isso. E aí tem uma regra do xadrez que é tipo assim, quando você voltar pro mesmo jogo, você tem que voltar já com a jogada anotada numa carta. e aí ele veio com a carta e o cara não apareceu. Rolou uma ligação e o cara fala, eu perdi, ele é melhor do que eu. Desistiu. O russo. Aí o Bob Fischer, aí fala que o Bob Fischer ele largou tudo, deixou a carta na mesa, levantou devagarinho, foi pra fora e ficou algumas horas olhando no meio do mato, assim, olhando pro céu, assim. Bob Fischer ganhou e dentro da carta tava escrito foda-se. Imagina aí, imagina se na carta dele tava escrito desisto, né? E aí ele, ele, né, obviamente isso é exagero da galera, mas a ideia é que a vitória dele é um, ele começa a representar uma virada na Guerra Fria. Não que seja, né, perfeito, mas realmente a década de 70 é uma década onde a Guerra Fria começa a acabar. Sabe, começa a diminuir, os ânimos começam a diminuir, ele já tá morto, né? E aí as coisas começam a se encaixar até que, né, em 91 a União Soviética acaba. Então, né, claro que isso é puro, né, especulativo, exagero, até simbólico, né? Mas a vitória desse cara representou sim o fim da hegemonia russa, soviética no mundo, sabe? No xadrez, mas também no mundo. Imagina a tensão dessa partida, né? Devia ser um climão, né? Clima gostoso, leve. Foi cinco horas. Ah, e o russo viajou, tinha que ter voltado e perdido. Às vezes o cara viu que ele era melhor, velho. Tá, mas entrega a pecinha lá. É cuzão mandar a ligação, é bem-vindo. Ah é, tu achou? Ah, pode ser. Pô, mas o cara também não é, o Flor que você cheia ali, né? O Bob Fischer. Ah, daí se o outro comemorar demais, já dá um tapão, já começa um outro mundo. É verdade. Tu gosta disso, né? Do quê? Do, do, da víscera no jogo, né, Não, eu acho que o cara, eu acho meio cagalhão, o cara mandar um, é bem-vindo. Entendi. Ah, joga até a final, tenta, não sei. Entendi, entendi. Não, ele desistiu, ficou mal, né, cara? Imagina jogar vários dias, eu tenho esse jogo, tá ligado? Ele não aguentava mais e viu que o cara era superior, entendeu? E acabou que o Bob Fischer, ele tomou o poder. Claro que até hoje, o esporte, ele é, a atual Rússia, né? A Rússia, ela domina bastante o esporte, mas já tem, olha, tem pessoas que vencem de variadas nacionalidades, tá ligado? Mas, pô, cara, foram quase 30 anos, só russo. Doideira pra caralho, isso, né, cara? Xadrez é um bagulho muito novo. Quantos anos mais ou menos ele tinha quando ganhou o Bob Fischer, tu sabe? O Bob Fischer tinha 20, eu tenho aqui informação, eu falei, 28 anos. Louco demais. Novo, moleque novo. E, porra, mano, 28, 29, desculpa. Eu não sei, eu não faço ideia esse xadrez, se é um lance que, quando tu vai... De idade? É, não... Não aparenta, né? Porque é um lance bem mais intelectual, e se você treinar bem, não aparenta, mas às vezes sim, né? Por causa da duração, Eu não sei se... Eu sei que os caras perdem muito peso, né? Peso? Peso, os caras perdem muito peso jogando xadrez. Não é? Consome cabeça? Caralho. Energia? Cérebro é o bagulho que mais consome energia, né? Cara, não, o cérebro é, mas o cara perde peso, que mania. O jogo de xadrez, o cara perde peso. Foda. Foda pra caralho. Louco, hein, cara? Quer dizer, com o jogo de xadrez desse nível, sim, sei lá, quatro horas, o cara perde peso. Foda pra caralho. Ficou feliz, Nico? Gostou da história? Gostei. Então é isso, Alexandre Nico. Essa é a história, Bob Fischer, xadrez e a Guerra Fria. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.